Ai, foi foda, Yama, ai, é, não, só que nunca, foi, foi difícil, opa, cheguei, cheguei, já cheguei, ô gente, a gente acabou de ter uma luta, incrível, é, tu, 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 tu sabe naquele, aquele momento que a buralha foi quebrada, é, foi a gente, porque eu, eu, eu sou o colossal e, bum, 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 e bum, foi, 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 como assim, você é o colossal e ele é o blindado, do que que vocês estão falando, eles estão conversando ali com alguma coisa, sério, É da boa